EQÊE! É o que? Pai da mesa! Pai da mesa! Pai da mesa! Vai! Cara desse maluco! Quem começa? Quem começa é a gente! Vem, Dom Goswitz, oxe, cadê o Dom Goswitz? Ah, ele tava escondido, pai, olha o cara se escondendo, mano Aí, Dom Goswitz, vem a mão pra cima A mão, e a mão, e a mão, jogador lá do Barcelona E a mão, e a mão, e a mão, e a mão, e a mão E a mão Vem, 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 geral, 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 Toda vez eu e Arvinsky batalhando nessa roda, isso já me encheu o saco, isso já me incomoda. Você tá ligado, mano, você vai perder com a Jota, eu te respeito, você parece o Tata, e o Tata é fota. Pode ver, o moleque ele tá te batendo, você vai ficar nesse veleno, você não tá entendendo, você tá até com a cara de brava, aí ele diz que, ixi, tá dando risada. As minhas rimas te definem, então com a punchline eu te dou um soco na punch e arranca sua dentadura da Fini. 3, 2, 1 Tentadora da Fini não, por isso que agora te mostro o caminho, só a sua água aqui é de mentira e ela só atira docinho. Você fala até do meu dente, por isso que eu sou coerente, tá vendo um sorriso reluzente, respeito é bom e conserva meus dentes. Deixa que apita, parceiro, por isso que agora deixou eu te dizer, já incomoda quando ele chega e encontra Lelê. Cês perceberam que ele começou até a beber, porque toda vez que ele me encoca na rosa ele pensa, caralho, agora eu já vou perder. Isso que eu falo, parceiro, por isso que agora deixa eu te explicar. Aí vou falar mesmo a fita de semana passada, se esforça pra rimar, que não cê vai tomar uma surra e eu vou mandar cê se fuder. Quinta-feira passada tomou uma surra, quinta não é dia de TBT? Ah, que faz sentido, hein? Jurados em 3, 2, 1, 3 voos para Levis, que mais nada está perdido. Quem terminou começa e tudo que vai. A mão pra cima pra essa batalha de louco, batalha de toito. Vem, tio, vem. Vem, 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 vem. Volta o beat ali, vai. Tô maluco. A pessoa é do cu, hein? Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vai dançar, vai matar, vai morrer. Vai dançar por isso que agora, mano, eu vou falar que na verdade você não arruma um take. Até porque já que perdemos na batalha de rima, cê vai voltar, vai para a batalha de break. Já que você falou que você é bom, por isso que agora fica comum. O tatá é foda, o tatá é foda, foda mesmo eu, tem que batalhar com o bebum. Isso que é foda, meu parceiro, por isso que agora, mano, cê sabe que agora ninguém te socorre. Até porque quando veio batalhar, tô percebendo que criatividade toma um corre. Só que agora, mano, você morre. Tomou, eu disse, ninguém te socorre. O seu inimigo não é anevente e o seu próprio inimigo é a porra da cirrose. Foda, 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 Foda! Não, não. Você disse que você apanha, porque você nunca caia. Cê sempre fica chorando, mas você não tem a manha. Toda vez fala da tose, por isso que vai perder. Eu não bebo uma dose, somente quando eu te enfrento. Eu bebo ela todo dia, eu fongo, me fando, para você. Me fodeu, o moleque é desse nexo Você sabe, eu sou uma lenda Então aprenda, pique, vai com o Jackson Só que eu não tenho, o Jackson faz O que eu tenho é de carrafa Um lecote, oxe, quer um gole da dose? Bebe e olha pra ver se você se safa Nossa, caralho, caralho, eu sou o João Ben Aprende, tá tendo uma aula de como se bebe Não vai beber também Não vai, não vai beber Um kill, um kill Um kill Soltei maluco, mano Jurados de 3, 2, 1 Dois votos Levinsky, Levinsky passando pra próxima Caralho, abado na caladura Barulhos pra Jota